Diversas pessoas compareceram na praça do terminal urbano da cidade de Morretes para fazer uma reivindicação à saúde do município. Entre essas pessoas esteve o idealizador, o padre Luiz Gonzaga. Na verdade não é idealizado só pelo padre. Existe uma associação de moradores, associação de restaurantes, pousadas, a população em geral. Diga-se de passagem que é uma organização popular, a igreja não pode ficar alheia à questão das manifestações, à questão das exigências, por isso a igreja deve participar, principalmente quando se trata de promover a vida, o bem-estar das pessoas e quando se trata da saúde em primeiro lugar ainda, pois antes de ter uma religião até precisa se pensar em uma boa saúde de qualidade para depois pensar num processo de evangelização, por isso a igreja não pode ficar alheia dessas questões sociais da nossa sociedade. E foi realizado na tarde desta quinta-feira uma manifestação no centro da cidade de Morretes. A população foi convocada para fazer uma passeata até o gabinete do prefeito, Helder Teófilo dos Santos, para esclarecer, segundo os manifestantes, a insatisfação com a saúde pública do município. Graças a essas manifestações, hoje já se abriu o concurso para a saúde, já estão movimentando, isso já é graças àquilo que já veio acontecendo. Portanto, nós sabemos que acabou de sair hoje já a questão da prefeitura municipal e já está tomando providências para que isso aconteça. A população se manifesta para que os seus direitos, na verdade, sejam respeitados. Nós deixamos de ter a saúde e família que atendia em torno de 4 mil pessoas, deixamos de ter assistência nos postos de saúde que ainda continuam fechados, ontem estive visitando postos de saúde que ainda continuavam fechados, e nós vamos continuar até que seja restabelecido e normalizado a questão da saúde em Morretes. Ainda, segundo o representante da manifestação, Padre Luiz Gonzaga, já tentaram uma conversação com o gestor da cidade, mas ainda não houve esse encontro. Nós já estivemos no gabinete do Helder, já estivemos na Câmara dos Vereadores, todos os meios nós estamos procurando usar para que normalize a questão da saúde. Nós sabemos que algumas providências já foram tomadas, já existem remédios no nosso hospital, já não está faltando mais medicamento, o que há uns tempos atrás nós não tínhamos nada, hoje os remédios já estão no nosso hospital. Por outro lado, a nossa equipe foi ouvir o prefeito para saber qual a atual situação da saúde do município. Sempre nós colocamos uma condição de oportunidade, né? Você só escuta um lado e não escuta o outro, você está cometendo injustiça. Então o que se apregoa por aí não é bem verdadeiro. Não condiz com a realidade. Por exemplo, nós temos médicos 24 horas no hospital, nós estamos com oito médicos para atender os postos de saúde, mesmo com os problemas que nós recebemos. Quer ver um exemplo? Eles falam que não tem medicamento, mas se for atrás do orçamento que eu herdei no passado, eu recebi 10 mil reais de orçamento para 12 meses. Divida isso para ver quanto é que dá por mês. E nós estamos consertando esses erros. Agora, eu estou com seis meses de governo. E seis meses de governo é muito pouco para resolver um problema tão grave que nós herdamos. Agora, a saúde, se você analisar nacionalmente, todo dia você tem um evento em toda a região brasileira. No entanto, o que eu vejo hoje é o seguinte, eu gostaria de ter a oportunidade de realmente colocar para a sociedade, como eu estou fazendo agora, um relato do que realmente nós estamos fazendo na área de saúde. Outra coisa, estão abertas as inscrições para cadastramento de médicos. Nós estamos pagando hoje 13 mil e 600 reais o salário do médico. Então, ontem nós tivemos a felicidade de aparecer um médico. Nós já formamos o primeiro grupo do PSF, que vai atuar já a partir de segunda-feira. Ora, essas cobranças todas não deviam ter acontecido só agora, deviam ter acontecido no passado. Porque, na verdade, as questões graves que aconteceram no passado estão repercutindo e refletindo no presente. E isso tudo nós estamos corrigindo. Saúde, nós vamos agora, para você ter uma ideia, melhorar mais o hospital. Estou recebendo, já a partir de amanhã, o secretário de saúde do estado do Paraná, do governo Beto Richo, que está, através de um programa que nós já tínhamos assinado, um convênio com o governo do estado, no repasse de câmaras elétricas. E essas câmaras têm um objetivo. Nós vamos reativar a maternidade, que é um dos sonhos nossos, que eu deixei lá no meu governo, no último ano, funcionando, e que quatro anos não nasceu mais ninguém nessa cidade. Não tinha maternidade. Agora, nós vamos realmente reabrir a maternidade. Camas elétricas, caríssimas. Então, estamos recebendo dez unidades, fora outros equipamentos para inalação, para tratar melhor as crianças, os idosos, com programas mais eficientes. Nós estamos agora retomando a questão de recuperação física dos prédios, que estão deteriorados. Não foi recuperado uma sala do posto de saúde durante todo esse tempo. Nós sentimos muito que não haja por parte de algumas pessoas a compreensão dessas dificuldades. Porque, enquanto tem algumas pessoas de boa vontade, boa índole, que querem realmente ver a saúde crescer, melhorar e evoluir, é outras não. Se aproveitam da oportunidade, induzem e falam coisas que não são verdadeiras, para poder conquistar as pessoas a ingressar num barco furado. Então, é importante que realmente a gente repense nisso. O que poderia também, o principal seria uma ambulância do SAMU. A prefeitura poderia dizer algo assim para o futuro? Nós estamos recebendo, inclusive amanhã, sexta-feira, uma ambulância que já é fruto do trabalho do governo do estado. Inclusive com outras ações que vieram contribuir para que tudo isso acontecesse. Agora, estamos recebendo essa ambulância, os equipamentos para o hospital. Já estamos trabalhando em cima de repasse de recursos para manutenção da maternidade e com a condição. Nós atualizando essas ações do hospital, nós vamos diminuir o fluxo de pacientes do hospital regional. Quer dizer, é um benefício para o governo do estado também. Então, esse trabalho em conjunto que nós estamos fazendo com o governo do estado e agora, principalmente, que a gente está na frente do SISLIPA, já começamos a atuar essa situação a partir dessa semana, já de forma mais efetiva. Vamos trabalhar para melhorar a saúde, não só de Borretos, mas do litoral. Para a secretária de saúde, ainda o quadro de profissionais de saúde não atende a demanda de quase 16 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas isso será por pouco tempo. Hoje a gente conta com um quadro de oito médicos, entre eles um para a estratégia de saúde da família, que começou no dia de hoje e segundo já vai estar a campo trabalhando. E acho assim, no decorrer do tempo, a situação tem que ser melhorada. Qual seria o ideal para ter um quadro? Seriam mais médicos, mais profissionais da enfermagem? Na verdade, o quadro, tanto de médicos como de profissionais na área de enfermagem, outros profissionais liberais, são necessários, sim. Lógico, para suprir a demanda. Tanto que o credenciamento está aberto e o PSS, que está em edital, no dia de ontem que saiu, ali a gente vai ter o quadro detalhado dos profissionais que a gente está precisando. A secretária ainda relata que a secretaria trabalha com precariedade nos mini postos, mas os medicamentos podem ser encontrados na farmácia da secretaria, como também seringa, luvas, álcool, máscaras e produtos de limpeza, para atender o hospital e maternidade de Morretes, que trabalha com uma empresa terceirizada, mas com a verba do município. Olha, acho que toda secretaria sempre tem falta de alguma coisa, mas quanto a medicamento de atenção em saúde básica, às vezes até falta, mas não é o nosso caso no momento. Quer dizer, as pessoas que são atendidas nos mini postos e não encontraram medicamento, elas poderão encontrar na secretaria de saúde? Podem, os de atenção básica podem ser encontrados, sim, lá na secretaria de saúde. E quando são outros medicamentos, a saúde também consegue contemplar alguma coisa. Os manifestantes levaram para a praça cartazes pedindo mais atenção à saúde de Morretes.